Logo no primeiro mandato do PT, a bomba explode, quer dizer, veio o escândalo do Mensalão e você descobre não apenas que o PT, ao contrário da propaganda dele, não era o partido da ética. É engraçado a gente pensar isso. O PT se vendeu como o partido da ética, aquele partido que vai fazer tudo diferente, que vai colocar bandido na cadeia. Ele falava, nós vamos colocar os corruptos na cadeia. Por décadas. E de repente, logo no primeiro ano, a gente descobre que não apenas o PT, ele também era corrupto, como ele era corrupto com os mesmos corruptos de sempre. Quer dizer, não era uma corrupção, tipo, olha, nós vamos fazer aqui uma corrupção pela causa. Não, eles estavam comprando apoio parlamentar com as velhas raposas. A ideia do Mensalão não foi entendida até hoje. O Mensalão, ele foi um golpe totalitário. Todo mundo que fala, ah, golpe contra a democracia, o maior golpe contra a democracia brasileira se chama Mensalão. A esperança venceu o medo. Ninguém, nunca mais, ouve dúvidas, tá de classe de trabalhador, né? Ao vencedor, desejo boa sorte na condução dos destinos do nosso Brasil. Em 2006, foi o ano da corrupção. Uma vez estabelecido no poder, o PT começou a agir. Que o Brasil votou sem medo e ser feliz. Nos primeiros anos do governo Lula, os esquemas de corrupção foram colocados em prática. O escândalo dos bingos veio à tona em 2004. Em 2005, o escândalo dos Correios deu origem às investigações do Mensalão. No meio de tudo isso, ainda teve o caso conhecido como Dólares na Cueca. Em 2006, a máfia dos sanguessugas desviava dinheiro destinado à saúde. E durante o período eleitoral, o escândalo do dossiê que poderia colocar em risco a reeleição de Lula também estourou. Material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. As campanhas eleitorais foram deixadas de lado. Nada poderia vazar. A prioridade era atravessar o período eleitoral intacto e não deixar nenhuma ponta solta. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral. E sustentar o mundo. A eternidade e a independência do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união. A integridade e a independência do Brasil. Com o PT no poder, a esperança do brasileiro era de mudança. E a mudança aconteceu, mas só para os seus aliados políticos. Antes de Lula ser eleito, aconteceu a crise dos bingos. Valdomiro Diniz, na época presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, foi pego estorquindo empresários para enriquecer o PT. Um dos extorquidos, o bichiro Carlinhos Cachoeira, gravou o Valdomiro pedindo propina e garantindo em troca o monopólio de loterias virtuais. A promessa não foi cumprida e Cachoeira divulgou o vídeo em 2004. A fita de vídeo a que se referia o subprocurador foi gravada por Cachoeira em 2002. A crise desestabilizou pela primeira vez o governo Lula. A confissão de Valdomiro Diniz de que, de fato, tinha pedido dinheiro a Carlos Cachoeira para campanhas eleitorais e propina para um amigo. Quando o caso estourou, Valdomiro Diniz era assessor da Casa Civil, governada por José Dirceu, líder do PT. Diniz foi exonerado do cargo no mesmo dia. Para atenuar a crise, Lula passou uma medida provisória que proibiu o funcionamento de casas de jogos de azar. A segunda crise aconteceu em 2005. O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. A gravação mostrava Maurício Marinho, diretor dos Correios, recebendo propina de empresários em troca de favorecimento em licitações. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. Na gravação, ele explicou o esquema de corrupção e afirmou que tinha autorização do então presidente do PTB, Roberto Jefferson, para realizar a fraude. Através da assessoria, Roberto Jefferson informou que o partido repudia a acusação de que o PTB tenha esquema de arrecadação no serviço público. Quando investigado pela CPI dos Correios, Roberto Jefferson abriu a boca. Cabe agora a Roberto Jefferson esclarecer o que diz, o que sabe e o que quer. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Que a estatal desviava 3 milhões de reais por mês para o PT. O mensalão foi exposto. Jefferson afirmou que as estatais foram a fonte de dinheiro do mensalão. Licitações, cargos e indicações impulsionaram o esquema de corrupção. Quais são as joias da coroa, digamos assim, da administração federal? Petrobras, furnas, eletrobras, os fundos de pensão. Roberto Jefferson apareceu para depor. Chegou mostrando um hematoma no rosto, consequência de um acidente doméstico. Desconfie de quem não ouviu falar no mensalão. Ou se omite por medo de enfrentar o que eu estou enfrentando aqui, ou recebe. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. Ele fez de tudo para as investigações não chegarem ao nome de Lula. José Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. José Dirceu foi a testa de ferro do caso. Coloca o então ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa. Ele era a principal liderança do governo petista e aceitou ser responsabilizado por toda a articulação do esquema para salvar o presidente. O esquema envolvia também o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário do governo, Marcos Valério. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão. O engoto de José Dirceu com o presidente do bairro do BMG, acompanhado de Valério e Delúbio Soares, ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2003. Lula brincou de ator e fingiu surpresa com o caso. Estou convencido que esse negócio de mensalão me cheira um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. José Dirceu saiu da Casa Civil, e Lula colocou uma antiga revolucionária do Partido dos Trabalhadores no cargo, Dilma Rousseff. É um compromisso comigo mesmo, de agradecer a todos aqueles que rezaram por mim, que fizeram orações por mim. Em meio ao mensalão, Adalberto Vieira, assessor do deputado José Guimarães do PT, foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Ele tinha 200 mil reais em uma maleta e mais 100 mil dólares na cueca. Os valores não declarados seriam usados para os pagamentos do mensalão. Um dirigente do PT foi preso em São Paulo ao tentar embarcar num voo para Fortaleza com 200 mil reais e 100 mil dólares. José Adalberto disse que a quantia era dele, mas não quis dar explicações sobre a origem. Brasília estava pegando fogo, e a situação iria piorar. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Em maio de 2006, a Polícia Federal iniciou a Operação Sanguessuga. Deputados federais de vários partidos foram denunciados por ganhar dinheiro com superfaturamento de ambulâncias. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira total seria de cerca de 110 milhões de reais. Além dos deputados, o esquema de corrupção envolvia órgãos do governo federal, prefeituras e empresas privadas. A comissão investigou 87 deputados e 3 senadores, e pediu o indiciamento de 72 parlamentares, mas nenhum foi cassado. A máfia dos sanguessugas teve início na gestão do ministro da Saúde da época, José Serra, e continuaram durante a presidência de Lula. No meio de todos esses escândalos, as campanhas iniciaram. Eu quero deixar muito claro aqui para você algumas diferenças entre o atual presidente e eu, até para que você possa comparar melhor e escolher melhor. Para concorrer, em 2006, o PSDB escolheu outro candidato, Geraldo Alckmin. O Tucano vinha de um bom governo em São Paulo, e o partido achou que ele derrotaria Lula. Alckmin defendeu a redução de impostos e o clássico clichê dos políticos, o choque de gestão. O atual presidente é o do imposto cada vez mais alto. Eu quero ser o presidente do imposto cada vez mais baixo. Entretanto, ele perdeu tempo falando de sua própria experiência, ao invés de criticar os escândalos do governo petista. Como governador, eu baixei o imposto de 620 mil micro e pequenas empresas. Na terceira via, Heloísa Helena. Então, no planeta Terra, eu não conheço nenhuma experiência socialista. A ex-senadora havia fundado o PSOL, depois de ser expulsa do PT em 2003 por criticar o posicionamento moderado que o partido havia tomado. Desmascarar a farsa técnica e a fraude política representada pelo projeto neoliberal que é o PT e o PSDB. Durante a campanha, ela enalteceu sua origem humilde, perseverança, sensibilidade e honestidade feminina. As mulheres muito, muito poderosas, aos homens que sempre diziam em solidariedade, os homens não deram certo, agora é a vez de uma mulher. Nenhum dos dois candidatos era ameaça à reeleição de Lula. Ele era muito popular e a economia estava bem. O PT estava tranquilo. O Bolsa Escola, criado por Fernando Henrique em 2001, foi transformado por Lula em Bolsa Família. Peço seu voto com a consciência tranquila. Com a certeza de que o Brasil está bem melhor do que encontramos. E que temos todas as condições de avançar muito mais. Em Cuiabá, a Polícia Federal abriu inquérito sobre a origem do dinheiro encontrado com Gedimar Pereira Passos e Valdebran Padilha. Os dois devem ser transferidos de São Paulo para Cuiabá ainda esta noite. Devem depor a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Faltando um mês para o primeiro turno, outro escândalo surgiu. Os petistas Valdebran Padilha e Gedimar Pereira foram presos com 1 milhão e 700 mil reais no hotel Ibis em São Paulo. Valdebran Padilha se hospedou neste hotel na quarta-feira da semana passada. Ele revelou à Polícia Federal que naquele mesmo dia recebeu de Gedimar Passos o total de 1 milhão de reais. O restante do dinheiro só seria entregue depois que o dossiê chegasse a São Paulo. O pagamento estava combinado para sexta-feira até a hora do almoço. E o negócio seria fechado no quarto do hotel. A dupla ia usar o dinheiro para comprar um dossiê que comprovaria o envolvimento de Serra e Alckmin com a máfia dos sanguessugas. As imagens mostram o então ministro da Saúde, José Serra, numa solididade pública de entregas de ambulância. Material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, de onde veio esse dinheiro? Quem são as pessoas? Qual era o propósito? Porque isso está contra as regras da normalidade e do jogo democrático. O dossiê seria entregue em São Paulo para Valdebran Padilha, filiado ao PT e arrecadador de campanha em Mato Grosso. A missão de Valdebran era se certificar da existência do dinheiro que pagaria as informações de Ivedoim. Em declaração à Polícia Federal, Gedimar afirmou que tinha sido contratado pelo assessor pessoal de Lula, Freud Godoy. Na Secretaria Particular da Presidência da República, em Brasília, trabalha um Freud Godoy, que como disse Gedimar no depoimento, tem uma empresa de segurança. Freud é filiado ao PT desde 89, trabalhou em todas as campanhas do presidente Lula e hoje é assessor especial da Presidência da República, lotado na Secretaria Particular da Presidência. Ele tem uma sala no Palácio do Planalto, no mesmo andar do gabinete de Lula. Lula não participava dos debates, não dava entrevistas e não dava explicações sobre o dossiê fora do horário eleitoral gratuito. Cristóvão Buarque perguntou a Lula, ainda que ele não estivesse no debate, como ficaria a situação do presidente caso algo fosse descoberto sobre a participação dele no dossiê. O presidente Lula preferiu trocar o debate que você acabou de ver aí por um último comício. Foi em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde ele começou na vida política. A praça que foi escolhida para o último comício antes das eleições é reduto dos sindicalistas no ABC. Mesmo mergulhado em escândalos, Lula foi o mais votado no primeiro turno. Os votos apurados até agora também indicam o segundo turno entre Lula e Geraldo Alckmin. Vamos aos números da apuração já bastante adiantada. Até agora foram apuradas 73,76% das urnas em todo o Brasil. E Luiz Inácio Lula da Silva aparece em primeiro lugar com 49,31% dos votos válidos. Em segundo lugar, Geraldo Alckmin do PSTB com 40,91% dos votos válidos. Nós estamos partindo, está unido, trabalhando. Acho que o PSTB, a nossa campanha vive o seu melhor momento já há uma semana. Animados, vamos para o segundo turno, temos tudo para ganhar a eleição. Ao longo dessa campanha, falamos sobre o que já fizemos e o que pretendemos fazer para melhorar a educação, a saúde e a segurança. No segundo turno, Alckmin deixou sua campanha esfriar. Apesar de melhorar suas propostas, criticou Lula de maneira fraca e defensiva. Era como se ele estivesse entregando a vitória ao petista. O Brasil está parado na área de energia. Nós não tivemos investimentos em geração de energia. O Alckmin parece que não estudou bem esse assunto. O nosso governo produziu 13 mil megawatts. Nós vamos ter problema sério em 2009 pela inoperância do governo. O teu assessor poderia ter dado para você uma manchete da Folha de São Paulo. Nós terminamos a BR-116. Nós terminamos a BR-381. O mundo do candidato Lula é o mundo virtual. Ele anda de Aero Lula. Lula foi mais eficaz. Mesmo com queda nas intenções de voto, ele reagiu buscando mais apoio político, ocupando mais espaço na mídia e atacando Alckmin e o PSDB. Acontece, Alckmin, que quando vocês governaram o Brasil, vocês não acreditavam que o Brasil pudesse crescer. Essas coisas, eu acho que você precisa compreender porque em governar o Brasil, existe um pouco mais de visão de Brasil. Reconheça, pelo menos alguma vez, o Brasil melhorou. As pessoas estão comendo mais. As pessoas estão construindo mais. As pessoas estão trabalhando mais. Não faz o papel pequeno de um candidato que fica apenas reclamando. Reconheça o que foi feito e vamos fazer a partir dali, porque eu posso fazer mais. No dia 29 de outubro de 2006, a falta de personalidade de Alckmin refletiu nos resultados do segundo turno. E neste momento, na apuração dos votos para presidente da República, o presidente Lula está matematicamente reeleito. Os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que, com quase 86% das urnas apuradas até agora, o presidente Lula aparece com 60,57% dos votos válidos, enquanto que o geral do Alckmin do PSDB está com 39,43% dos votos válidos. O New York Times diz que a vitória fez com que Lula superasse os escândalos que mancharam a imagem e apalaram a credibilidade do presidente. Na manchete do Wall Street Journal, os atropelos da campanha devem continuar. E o Washington Post destaca que o defensor dos pobres superou os escândalos com uma vitória considerável. Como que um governo mergulhado em escândalos se reelegeu com tamanha facilidade? Durante a campanha daquele ano, uma operação de guerra com duas peças fundamentais foi montada para salvar Lula das acusações de corrupção. Primeiro, Marcos Valério. O empresário recebeu 200 milhões de reais do PT para não falar no nome de Lula e poupar o presidente quando investigado pela polícia no Mensalão. O senhor combinou diretamente com o presidente da república ou fez por intermediários? O senhor não vai responder. Segundo, Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente concordou em tranquilizar a oposição para não criar uma divisão no Brasil. Os tucanos aceitaram a ordem de FHC e a ideia de derrubar o PT do governo definhou. As eleições de 2006 não foram disputadas por dois partidos rivais. PT e PSDB agiram como aliados. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri